Olá ARMYs, tudo bem? Em um vídeo recente postado pelo canal do YouTube que apresenta aulas de dança online, o dançarino e coreógrafo Brian Puss-Puss, amigo do Jungkook e do BTS, se juntou ao apresentador Klee para uma análise de dança da Faixa 7 do artista. Um seguimento do vídeo gerou empolgação entre os ARMYs quando Brian foi convidado a passar uma mensagem para o Jungkook. Ele respondeu, mal posso esperar para ver vocês no ano que vem, em 2025, vamos arrasar. Esta declaração alimentou especulações sobre uma potencial turnê solo após o retorno do artista do exército no ano que vem. Para quem não conhece, Brian tem feito parte da equipe de dança do artista para seus projetos solos, incluindo a Faixa de Sucesso 7 com participação de Lato. Um usuário no X, antigo Twitter, escreveu, vou delirar e fingir que faremos uma turnê solo mundial. Os fãs expressaram sua empolgação em ver a equipe que trabalhou no álbum solo de estreia do integrante do BTS, Golden, retornar. E eles aguardam ansiosamente outro álbum dele no futuro. O vídeo de 8 minutos e 26 segundos intitulado Dancer explora os detalhes do ensaio de dança de Seven. O vídeo aborda vários aspectos, como os movimentos sem esforço da estrela do BTS em calças de couro e botas balenciaga grossas. E seu manuseio suave de um colar que ficou preso durante a rotina. Brian também destaca a gentileza do artista observando como ele foi atencioso com todos os presentes e garantiu que todos se sentissem incluídos. Ele disse, todos na sala, ele reconhece, ele garante que a pessoa seja vista. Durante a discussão, Brian brincou com o outro apresentador, Clay, que o desempenho atual do artista era impressionante. Observando que ele estava operando apenas na marcha 3. Ele viu que quando chegasse a marcha 5, isso levaria todos a elevar o seu desempenho. A admiração do Jungkook por Brian remonta a 2009, quando ele e o colega de grupo de mim postaram um vídeo no YouTube deles dançando. Uma rotina coreografada por Brian pospôs. Em um segmento de bastidores para Seven, o artista também revelou que Brian é seu dançarino favorito desde seus dias de trainee. Além disso, no primeiro aniversário do lançamento de Seven, Brian postou no X agradecendo a Jungkook por impactar profundamente sua vida com a faixa. O Jungkook está atualmente cumprindo o seu serviço militar obrigatório e está programado para retornar no ano que vem com o seu grupo. No entanto, não há informações oficiais sobre seus projetos solo após o seu retorno neste momento. Em 27 de julho, o V acessou a plataforma de mídia social Instagram, onde demonstrou seu apoio ao jogador de tênis de mesa sul-coreano, Shin Il-bin. Ao compartilhar alguns stories, Shin Il-bin tem apresentado a Coreia do Sul no tênis de mesa nas Olimpíadas de Verão de Paris de 2024. E também é um ARMY fã do BTS. O artista masculino compartilhou capturas de tela da transmissão ao vivo da cerimônia de abertura do evento internacional multiesportivo que aconteceu em Paris, na França. Nas capturas de tela, os sul-coreanos seguravam um banner que continha algumas palavras-chave, incluindo BTS, Kint e Hanbok, os símbolos que representam o país em nível global. Neste story em particular, o V acrescentou ARMY, demonstrando sua admiração pelos fãs do grupo e sugerindo que eles também representam o país internacionalmente. No segundo story do Instagram, o V postou um story de encorajamento para Shin Il-bin e legendou sua atualização como Il-bin lutando tênis de mesa da República da Coreia lutando. O artista masculino também adicionou a palavra ARMY ao lado das palavras-chave adicionadas neste story em particular, incluindo Dynamite do BTS e outras. Logo, o story do V no Instagram circulou nas redes sociais e se tornou viral entre o fandom. Posteriormente, o fandom observou que o artista masculino incorporou o nome do fandom enquanto torcia pela jogadora de ping-pong Shin Il-bin. Vale a pena notar que a jogadora de ping-pong Shin Il-bin também é fã do BTS, é ARMY. Ela começou a seguir o grupo após consumir músicas e conteúdos com o V e o Jin. Posteriormente, como o fandom observou, o V torceu por um ARMY. Eles se alegraram e reagiram positivamente. Alguns declararam que não mereciam o amor e a compaixão do artista, enquanto outros ficaram emocionados. Muitos fãs também torceram pela jogadora de ping-pong Shin Il-bin e enviaram trechos de incentivo para a atleta. O fandom também falou sobre a sorte da tenista em receber um desejo de boa sorte do seu bias. Shin Il-bin respondeu ao story de apoio do V no Instagram, respondendo a atualização do artista masculino no seu perfil, arroba Shin Il-bin, e legendando sua publicação como Lutando, obrigado. A talentosa atleta olímpica é fã do artista masculino e do grupo desde 2021. Ela compartilhou uma cópia autografada do álbum V do grupo com uma nota de agradecimento anexada dos integrantes em sua conta oficial no Instagram em junho de 2021. Enquanto isso, o V também demonstrou consistência ao demonstrar apoio à jogadora, enviando uma mensagem de incentivo à artista por meio da plataforma de mídia social sul-coreana Weverse, onde lhe desejou boa sorte durante as Olimpíadas de Verão de Tóquio em 2020. Em notícias recentes, a Big Hit Music lançou um álbum do V tipo 1 no dia 9 de julho de 2024. De acordo com a agência, o álbum de fotos capturou os seguintes momentos da vida do V e declarou Este álbum de fotos captura os momentos de descanso completo do V revelando o seu eu confortável e natural enquanto ele faz uma pausa em sua agenda ocupada para aproveitar um tempo sozinho. A descrição da agência continuou V participou de todas as etapas do planejamento e da produção, desde a seleção do destino da viagem até a decisão do título e dos componentes do álbum de fotos culminando em um álbum de fotos de 224 páginas repleto de vários momentos que ele deseja compartilhar com os armes. O V se alistou para o Serviço Militar Brigatório no dia 11 de dezembro de 2024 ao lado de Nanjion. O artista está atualmente destacado no 2º Corpo Militar de Xunxion, província de Gangwon.